A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 20 mil argentinos e alemães festejam a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich. O ato nacionalista mais importante realizado fora da Alemanha. A CIDADE NO BRASIL Porém, os cientistas de Hitler, que tinham expulsado Einstein da Alemanha, não o conseguiram. Curiosamente, a Argentina, que se tinha mantido neutra durante a guerra, e graças a isso acumulado grandes reservas, importava agora cientistas e técnicos do extinto Terceiro Reich. O objetivo era continuar a trabalhar no desenvolvimento da energia nuclear, sob as ordens de um novo líder, o General Juan Domingo Perón. A CIDADE NO BRASIL 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 In the Atlantic, President Truman announces the unleashing of the cataclysmic elemental power of the atom. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loose against those who brought war to the far east. We have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history. And we have won. And we have won. And we have won. Poucos meses depois do discurso do Presidente Truman e da destruição de Hiroshima e Nagasaki por bombas atómicas. A Argentina iniciava o seu próprio programa nuclear. Apenas os Estados Unidos sabiam como libertar a potente energia contida nos átomos. A União Soviética não tinha ainda logrado detonar uma bomba A. Em 1947, a revista norte-americana de esquerda liberal The New Republic publicava uma informação alarmante. A Argentina está a preparar um programa militar secreto de pesquisa da bomba atómica que não pode passar despercebido, dado o potencial económico do país. Também se destacava a possível imigração para a Argentina do famoso físico alemão e prémio Nobel Werner Eisenberg. O semanário perguntava como é que um país alheio aos conflitos internacionais poderia alterar o equilíbrio entre as grandes potências do pós-guerra pela primeira vez. Seria possível que as potências vencedoras permitissem que um país como a Argentina, que tinha declarado guerra ao eixo poucas semanas antes da sua derrota, desenvolvesse um programa independente de energia nuclear que ninguém para além dos Estados Unidos possuía. Tolerar-se-ia que os avanços da tecnologia atómica da Argentina se devessem à cooperação de cientistas alemães do extinto Terceiro Reich. Encobriria a terceira posição proclamada pelo General Perón. É que é distante do capitalismo e do comunismo um possível quarto Reich na América do Sul? Por que é que a propaganda oficial dos Estados Unidos fez todos os possíveis para identificar Perón com os nazis? Até que ponto Perón, as forças armadas argentinas e a população civil simpatizavam com o nacionalsocialismo. O programa nuclear argentino incluía também o desenvolvimento de uma bomba atómica, aquela que Adolf Hitler não conseguiu criar. A Argentina tinha um governo baseado numa visão do mundo semelhante à nossa. General da Brigada das SS Walter Schellenberg, 1946. No Natal de 1947, o mayor Galhardo Valdés, adido aeronáutico da Embaixada Argentina em Estocolmo, recebeu um telegrama confidencial dos seus superiores em Buenos Aires. Em poucas linhas, ordenavam-lhe que esquecesse o seu destino inicial na Embaixada em Moscovo e que viajasse em missão secreta para Oslo. Aí, o consul argentino entregar-lhe ia três cidadãos alemães que deveria levar para a Argentina com passaportes falsos. O mayor Galhardo Valdés era antiperonista e tinha-se recusado a fazer parte da Assembleia Militar Secreta GU, da qual Perón era um dos líderes, pois considerava tratar-se de uma fação nazi. No entanto, foi a ele que confiaram a missão secreta. Depois da Guerra Mundial, Perón interessou-se muito pelos cérebros alemães. Tinha interesse por técnicos, professores universitários, engenheiros. E para eles, a Argentina tinha a porta aberta. Ela empenhou-se muito, ou o seu governo empenhou-se muito, na tentativa de recrutar cientistas e engenheiros alemães para desenvolverem fábricas argentinas de armamento, munições, isso é muito claro. Se for necessário, posso dar-vos os nomes de cerca de 200 engenheiros alemães trazidos para o país, a um custo elevado, a fim de participarem em vários tipos de atividades. Pedro Jorge Matias. Essa foi a nova identidade de um dos três cidadãos transportados. Porém, o seu nome verdadeiro era Kurt Tank. Como o famoso engenheiro aeronáutico Kurt Tank tinha desenvolvido os caças mais modernos do Terceiro Reich, o seu desejo era refugiar-se na América do Sul, para não ter de entregar os seus conhecimentos aos Estados Unidos, ou pior ainda, à União Soviética. Dava a sensação de que o meu pai, no fim da guerra, não tinha grande vontade de trabalhar para os que tinham sido os seus inimigos. Foi assim que fugiu da Alemanha, para iniciar a sua nova vida na Argentina, onde era ansiosamente esperado por Juan Perón. Fecha memorable na história da patria. Se abre o caminho para a reconstrução nacional. O coronel Perón fez uma ascensão meteórica na ditadura militar estabelecida em 1943. Da Secretaria do Trabalho, passou para o Ministério de Guerra, seguindo-se a vice-presidência da nação. Mas foi a partir da sua breve queda, em outubro de 1945, e da sua retirada do serviço ativo, que Perón organizou um partido trabalhista, através do qual ganhou as eleições presidenciais em fevereiro de 1946. Boa parte da sua campanha presidencial tinha sido financiada por Ludwig Freud. Freud contribuiu financeiramente para a campanha eleitoral de Perón, e, quiçá, também, de outra forma, que se desconhece. Durante a guerra, Freud tinha apoiado o Terceiro Reich, e antes, durante e depois da catástrofe nazi, era um elo de ligação fundamental entre os alemães e o cada vez mais influente coronel Perón. Ludwig Freud foi o célebre representante especial do Partido Nacional Socialista Alemão, e teve um cargo muito elevado, digamos, no Partido Nacional Socialista Alemão, implantado aqui. Mal assumiu o governo, Perón nomeou como diretor do recém-criado Serviço de Informação de Estado o filho de Ludwig Freud, Rodolfo, que também foi membro da Comissão Peralta, cuja tarefa era facilitar o refúgio ao peculiar fluxo imigratório alemão do pós-guerra. Esta comissão dependia do chefe da Direção Nacional de Imigração, um antissemita, chamado Santiago Peralta. Da mesma comissão faziam também parte Juan Duarte, irmão de Eva Perón e secretário particular do presidente, e o ex-comandante das SS Horst, Alberto Carlos Fultner. Curiosamente, Juan Duarte e Fultner dirigiam a agência de viagens Vinador, criada para transportar os criminosos de guerra refugiados na Suécia, Dinamarca e Espanha. Os refugiados viajavam com frequência nos navios do armador argentino Alberto Dodero, mecenas de Aristóteles Onassis e grande amigo do casal Perón. A amizade de Dodero com Juan e Eva Perón era tal que o empresário suportou todos os custos da viagem à Europa da mulher do presidente, em 1947, chegando a acompanhá-la no circuito. Duas décadas mais tarde, numa entrevista ao jornalista e escritor Tomás Eloy Martínez, gravada em 1970, Perón admitiu abertamente que tinha ajudado os alemães a refugiarem-se na Argentina. Muito antes de terminar a guerra, nós nos havíamos preparado já para a pós-guerra. Decidimos sobre os alemães que decidimos acabar a guerra para salvar miles de vidas. Quando terminou a guerra, esses alemães úteis nos ajudaram a levantar novas fábricas e a melhorar-las que já teníamos. E, de passo, se ajudaram eles mesmos. Os imigrantes alemães não tinham qualquer dificuldade em entrar na Argentina. Embora a imigração da Europa fosse ilegal, a imigração normalmente era legal ou, digamos, semi-ilegal. Ou, digamos, semi-ilegal. Con un acto de extraordinarias proporciones, os obreros de España despiden a senhora María Eva Duarte de Perón horas antes de sua partida á Roma. Em um gigantesco avião da fama chega a esposa do presidente argentino e desciende em companhia do secretario privado do general Perón, senhor Juan Duarte. A plaza de San Pedro. Se vai a llevar a cabo a audiencia concedida por el sumo pontífice a la esposa do presidente argentino. Acompañada por os altos dignatarios da corte papal, atraviesa a logia de San Rafael con un solemne ceremonial de impresionante trascendencia. Durante la entrevista, Pio XII expresó su agradecimiento personal hacia la Argentina por la ayuda prestada por nuestro país a las naciones europeas azotadas por la guerra. No Vaticano, Eva Perón foi recebida pelo Papa Pio XII, que lhe pediu proteção e refúgio para os criminosos de guerra nazis apoiados pela comissão pontífica de assistência dirigida pelo bispo negro austríaco Alois Udal. Assim chamado, não pela cor da sua pele, mas por simpatizar com o fascismo nazi. A viagem de Eva Perón pela Europa foi uma etapa importante para armar a rede que favorecia a chegada à Argentina de dezenas de cientistas e técnicos úteis aos planos de desenvolvimento das forças armadas. Além de centenas ou milhares de criminosos de guerra nazis, fascistas, croatas e de outras nacionalidades. O seu irmão, Juan Duarte, e o armador Dodero acompanharam Eva Perón durante a sua estadia em Espanha, Itália, França, Portugal e Suíça. Nessa viagem, Eva Perón teve encontros oficiais com chefes de Estado, como o Generalíssimo Franco. Num dossier publicado em 1947, o Departamento de Estado norte-americano denunciava a transferência para fora da Alemanha de bens de industriais e oficiais superiores nazis. Segundo este relatório, através de testas de ferro, os nazis abriram contas bancárias secretas e criaram cerca de 750 sociedades anónimas em vários países, entre os quais se contavam a República Argentina, o país não-europeu mais amigo da Alemanha. O edido militar dos Estados Unidos em Roma, Vicente Lavista, que acompanhava de perto a fuga de nazis para a Argentina, escreveu um memorando ao secretário de Estado, George Marshall, onde revelava que o Vaticano é a principal organização implicada no movimento ilegal de nazis. Este documento secreto foi tornado público 35 anos depois. O Vaticano prestou uma grande ajuda a pessoas anticomunistas, colaboracionistas, fascistas e nacionais socialistas que queriam escapar. A rede Redline começava a funcionar. Graças à influência do funcionário Santiago Peralta na agência de viagens Via Norte, do ex-SS Fulnor e de Juan Duarte. Na Europa, graças à Comissão Pontifícia de Assistência e à Cruz Vermelha Internacional. Depois da visita de Eva Peron à Europa, encontraram refúgio na Argentina, Josef Mengel, com o nome falso de Dr. Helmut Gregor, bilhete de identidade argentino número 3940484. Adolf Eichmann, com o nome falso de Ricardo Clemente, Josef Schwamberger, Walter Kutschmann, Ludolf von Avensleven, Ant Pavleck, Eduard Rochmann, Gerhard Bonn, William Sassen, Hans Fischbach, Guido Zimmer, Klaus Barbie e Friedrich Lanschner. Para além dos criminosos de guerra, chegaram à Argentina dois admiradores fervorosos do nazismo. Hans Rudel, o piloto mais famoso de Stuka, e o militar mais condecorado do 3º Reich, a seguir ao Marshal Goering e Kurt Tank, o engenheiro aeronáutico que projetou o caça alemão mais eficaz da Segunda Guerra Mundial, o Focke-Wulf 190. Tank viveu na Argentina com a identidade de Pedro Jorge Matias. De modo geral, a Argentina era muito receptiva, digamos, a tudo o que provinha da Alemanha. Aos alemães, aos cientistas alemães, ao que se fez na Alemanha. O esforço, o potencial técnico da Alemanha, foi sempre muito admirado por Perón. Mientras os povos de vieja historia viven a tremenda incertidumbre de um futuro de muito remotas perspectivas de paz e felicidade, na América, uma nação resolve o problema insoluble acudindo ao patriotismo de seus governantes e à fé inquebrantável de seus filhos. Em janeiro de 1945, a ditadura militar, cujo homem forte era o Coronel Perón, criou a Força Aérea Argentina. A unidade equipou-se com aviões importados, principalmente de Inglaterra, como forma de pagamento das dívidas que este país tinha à Argentina. Mas o regime militar desejava desenvolver uma engenharia própria. Para esse fim, contratou o engenheiro aeronáutico Kurt Tank, que começou a trabalhar no PULK 2, baseado no projeto do Focke-Wulf DA-183. A nova versão começou a voar a partir de 1950. Integrado nesse programa que utilizava tecnologia e peritos alemães que mencionei anteriormente e que tentava trazer engenheiros e químicos, estava este homem, Kurt Tank, entre outros. A sua função era ajudar a construir uma fábrica de aviões. produziram alguns protótipos de aviões e tudo funcionou bem, até que se deu um acidente em que morreu um ou mais dos pilotos alemães que tinha trazido. O meu pai sempre o pilotou e nunca aconteceu nada. Bom, o meu pai era verdadeiramente o culminar do ideal de um construtor de aviões, pois era o único dos engenheiros alemães que voava. Essa era a grande vantagem porque ele sentia a aerodinâmica do avião. Experimentava tudo o que criava, em teoria, e isso é muito importante. Pouco depois de chegar à Argentina, o engenheiro Tank recomendou a Perón que incluísse o físico austríaco Ronald Richter no crescente plantel de cientistas e técnicos alemães ao serviço do governo peronista. Tank estava a realizar um excelente trabalho na fábrica militar de aviões de Córdoba, com o Pulque II, e a sua recomendação foi acatada por Perón. Já conhecia a doutrina do nacionalsocialismo. Tinha lido muitos livros sobre Hitler. Tinha lido Mein Kampf. Não só em castelhano, mas também em italiano. Juan Perón. Nasci na Áustria em 1909, Richter teve o seu próprio laboratório antes de ingressar na Universidade de Praga, de onde saiu em 1935. Antes de partir para a Argentina, Richter trabalhou para a empresa alemã AEG e para o Institut de Petrol em Paris. Em maio de 1948, houve um primeiro contacto informal com Richter, que então se encontrava a trabalhar em Paris. Simultaneamente, o físico mantinha contactos oficiais com o exército norte-americano, que lhe oferecia trabalho naquele país. Quando a Alemanha capitulou perante os aliados, Richter estava a trabalhar em Berlim, num laboratório próprio que, curiosamente, tinha sido montado pelo seu abastado pai. Antes de os russos ocuparem a capital do Reich, Richter destruiu o laboratório com a ajuda do seu colaborador Heinz Jagd. E refugiou-se na zona de ocupação norte-americana, onde o tenente-coronel Elmar Stahl se interessou pelos seus trabalhos. O avante-americano Consul, que era um grande guerreiro de Boa, se perguntou sobre o seu filho. me perguntou se eu tenho um sonido. Não, eu tenho uma caté, disse. O Consul me explicou que eu não viajar com a catéria. Ronald Richter era outra figura interessante, quase lendária. Veio para a Argentina por intervenção de Kurt Tank. Tank falou com Perón e mencionou essa personagem muito fascinante. Durante a guerra, Ronald Richter trabalhou em diversos projetos bélicos e tinha a ideia de usar a energia nuclear. A recomendação do engenheiro Tank provou ser eficaz. Apenas uma semana depois de ter chegado a Buenos Aires, a 24 de agosto de 1948, o cientista foi recebido na Casa Rosada pelo próprio Presidente Perón. O que Richter veio dizer a Perón foi que tinha uma forma de produzir energia mediante um processo de fusão em forma controlada. A reunião realizou-se no gabinete presidencial. E a ela assistiram, além de Perón e Richter, o engenheiro Tank e o secretário da Aeronáutica Militar, o Brigadeiro Mor, César Orreda. Orreda contou-me por menores e comentou um deles. Não posso julgar, pois não sou físico, mas que era muito convincente, isso era. Com serenidade e autoconfiança, Richter explicou a Perón as suas ideias sobre a utilização da energia atómica. Perón nada sabia de física, mas Richter sabia expressar-se com metáforas didáticas. O sol produz a energia que produz mediante um fenómeno denominado fusão. O combustível é basicamente hidrogênio e outros elementos leves que são os mais abundantes na natureza e que, ao fundirem-se, desencadeiam um processo que depois dá lugar a muita energia. Richter insistia que essas reações termonucleares de fusão produziriam energia virtualmente ilimitada e barata. A gente trabalha com as atomes, com os mesmos ferramentos, que os americanos usam. Mas nós precisamos de cerca de 6 mil milhões de dólares. Isso é seguro. Com esses ferramentos, nós precisamos produzir energia, sejam 6 mil milhões de dólares. Eu não sei. A energia produzida pelo Sol é muita. Bastou aquele primeiro encontro com Perón para Richter se instalar em Córdoba, junto a Tanque. Mas com um laboratório próprio. O projeto atómico estava em marcha. Em Córdoba, Richter trabalhou sem grandes novidades há alguns meses. Em Villadelago, entre as modestas serras cordovesas, estabeleceu-se graças a Perón, uma pequena comunidade de alemães, quase todos paridos em aeronáutica, incluindo os pilotos Behrens e o mais famoso Rudel. Mas Richter mantinha-se distante dos outros e não sentia que fazia parte do grupo de técnicos aeronáuticos. Quase todas as semanas, Richter e Tanque viajavam até Buenos Aires, onde participavam em reuniões técnicas no gabinete do Brigadeiro Mor Orreda. Em Villadelago, tudo corria bem, até alguns incidentes terem revelado que a personalidade do Dr. Richter não estava isenta de graves defeitos. Era autoritário e tinha uma veia paranoica que o fazia ver espiões e sabotadores em todo o lado, inclusive entre os seus colaboradores. Desse modo, a relação de Richter com o as veterano do bombardeamento em voo picado Hans Rudel e os restantes alemães começou a deteriorar-se. E quando Javka, o seu colaborador que o tinha ajudado a destruir o laboratório em Berlim, chegou à Villadelago com a família, contratado a pedido de Richter, a vida social deste e da sua mulher limitou-se aos convívios com o Javka. As relações humanas em torno do líder do projeto atómico argentino eram Tomás, ao ponto de Hans Rudel, perante a surpresa dos seus amigos nazis Bernds Milderbrach e Kallenbach chegarem a propor que se colocasse uma bomba debaixo do carro de Javka. Felizmente, tal facto jamais se concretizou. No início de 1949, deflagrou um incêndio no laboratório de Richter, que segundo a investigação policial, foi provocado por um curto-circuito. No entanto, o físico interpretou-o como um ato de sabotagem. Devido a isso, o episódio deu lugar à intervenção da Polícia Federal, algo que incomodou as autoridades aeronáuticas. Lançando acusações de espionagem, Richter negou-se a continuar a trabalhar em Villadelago. Cresce que não houve sabotagem. Ninguém conseguiu provar, mas possivelmente foi um curto-circuito. O incidente de pressa chegou aos ouvidos de Perón, que resolveu que o escândalo no Instituto Aeronáutico de Córdoba não deveria interferir nos seus planos atómicos. Para solucionar o problema, Perón recorreu a um antigo camarada da Assembleia GEOU, que o tinha levado ao poder, o coronel Henrique González. González tinha feito treino militar na Alemanha e, como oficial descrito à Wehrmacht, tinha estado na frente de batalha, sob as ordens do general Heinz Gudirern. O coronel Henrique González conhecia Perón desde 1917, época em que partilharam o mesmo destino militar. Quando Perón assumiu o poder, a amizade entre ambos esmoreceu. Porém, no início de 1948, Perón mandou-o chamar e atribuiu-lhe um cargo na direção de migrações e a tarefa dúbia de fomentar o povoamento da Patagónia. No ano seguinte, a Perón voltou a convocá-lo e, segundo o testamento de González, disse-lhe... Então, Perón informou-o sobre o plano secreto para obter energia nuclear de fusão e os problemas que tinha com Richter. Por coincidência, o coronel González já tinha o que estava a acontecer em Córdoba. O seu filho, o tenente da aeronáutica tinha sido destacado para o Instituto e, como falava inglês e alemão, servia de intérprete aos estrangeiros recém-chegados. O coronel González viajou até Vila del Lago, encontrou-se com o tanque e visitou os laboratórios onde Richter tinha suspendido o seu trabalho. Richter conseguiu tudo o que queria, fosse caro, muito caro ou extremamente caro. Perón queria que Richter trabalhasse em liberdade e com todos os meios necessários. Desse modo, criou-se um grupo cuja função era procurar um local adequado para um novo laboratório. O próprio Richter, na companhia de Kurtank do Brigadeiro Moro Reda e do tenente González, a participaram na busca. Sobrevoaram parte do território argentino e, em especial, a Patagónia, o território preferido de Perón. Finalmente, Richter escolheu uma pequena ilha de 60 hectares, a 1 quilómetro da costa e apenas a 7 quilómetros da cidade de Bariloche, no vasto lago Noeluapi. O local era a Ilha Uemul. Nunca tinha visto uma natureza tão majestosa. Quando isto for divulgado, as pessoas viram de longe para a contemplar. Bailey Willis, o geólogo norte-americano 1913. No gabinete presidencial da Costa Rosada, reuniram-se Perón, Richter, Tenk e os principais ministros do governo argentino. Na conferência, também participou August Siebrecht, um empresário alemão que tinha sido expulso do Chile em março de 1945, acusado de espionagem a favor do terceiro Reich e acolhido por Perón, como assessor e colaborador no aliciamento de cientistas e técnicos alemães para a Argentina. O meu pai servia de intermediário. Era frequentemente consultado porque tinha bons contactos por interpostas pessoas com Perón, como, por exemplo, o doutor Siebrecht. Perón explicou o projeto atómico de Richter aos presentes e comentou que uma das aplicações práticas seria um motor atómico para submarinos. Por fim, nomeou o Coronel González diretor do Programa Nuclear Secreto Argentino. Os planos das obras, sob as ordens de Richter, já estavam em marcha. A 21 de julho de 1949, chegaram as primeiras máquinas à ilha Uemul. A 2ª Companhia de Engenheiros desembarcou pessoal, maquinaria e materiais nessa pequena ilha de vegetação densa, desabitada até esse dia. Começou todo o movimento de construção na ilha, que requeriu camiões e camiões de ladrilhos que iam da estação ferroviária à Playa Bonita e que, a partir daí, eram transportados em grandes cargueiros até à ilha. Trabalhavam dia e noite no projeto, em turnos seguidos. Quase nunca descansavam. O casal Ronald e Ilse Richter mudou-se para Bariloche em março de 1950. Em poucos dias, Richter obteve, graças a Perón, a Carta de Cidadania, apesar de não estar a residir há dois anos no país como determinava a lei. Na ilha, havia 400 pessoas a trabalhar. As grandes lanchas atravessavam o estreito lago que a separava de Playa Bonita, com camiões carregados de maquinaria e materiais. A empresa estatal fabrica acionais militares e o exército tinham ordens superiores para dar prioridade máxima aos pedidos provenientes da ilha do Emul. Houve uma fase no país em que escasseavam sacos de cimento e ladrilhos, pois ia tudo para a ilha de Hummel, o que implicava um movimento muito grande na zona de Bariloche. A Força Aérea também dispôs de maquinaria própria. O comandante Bleson, piloto sob as ordens do Coronel González, realizou inúmeros voos para Bariloche, desde diversas cidades da Argentina. Também se realizaram voos especiais à Grã-Bretanha, aos Estados Unidos e a outros países para introduzir em segredo os materiais estratégicos de que Richard necessitava. Um memorando do Coronel González afirmava que metade dos materiais e equipamentos necessários se obtiveram por contrabando. Aparelhos importados da Philips, da Europa, especialmente da Holanda, aparelhos que nunca teria sido possível obter normalmente. Pouco tempo depois de Richard se ter instalado na ilha, o general foi inspecionar o local com a sua mulher, Eva. A 8 de abril de 1950, o casal chegou à ilha Wemul. O presidente ficou bem impressionado com as obras. Uma placa de petão com 20 metros de largura, sobre a qual se erguia a cofragem de madeira para as paredes do futuro reator de grandes dimensões, deixou-o surpreendido. Os noticiários de rádio e de cinema e os jornais da época, controlados por Perón, não fizeram eco da visita presidencial ao local mais secreto do país. No entanto, os rumores sobre um projeto especial que se realizava aí já se escutavam mais para além da cidade de Bariloche. Foi uma visita curta. Na verdade, ninguém falava disso. O dinheiro exigido pelo projeto da ilha Wemul já não podia justificar-se como gastos reservados da direção de migrações dirigida pelo general González. Para justificar essas despesas, Perón assinou o decreto 10936 que criava a Comissão Nacional de Energia Atómica e cujo primeiro presidente era ele próprio e cujo secretário-geral era o coronel González. A decisão de Perón não se desfez, mas confirmou as suspeitas que pairavam em Buenos Aires, Washington e Rio de Janeiro. No Brasil, o político radical exilado Agostino Rodrigues de Araia denunciou num artigo publicado pelo Folha da Manhã de São Paulo que o governo argentino queria fabricar uma bomba atómica e que o enunciado pacífico do decreto que criava a Conea era uma cortina que visava ocultar a ambição hegemónica de Perón. A terceira posição proclamada por Perón pretendia uma Buenos Aires equidistante dos polos da Guerra Fria entre Washington e Moscouvo como se aquela argentina autoritária católica militarista e sindicalista fosse para o resto da humanidade uma alternativa digna de consideração entre o capitalismo liberal e o comunismo totalitário. Para garantir esta declaração de independência era necessário algo mais do que as reservas acumuladas pelo Banco Central durante a guerra. Era necessário emular os logros do fascismo e do nacionalsocialismo que o capitão Perón tinha visto com os seus próprios olhos entre 1938 e 1941. Perón tinha uma linha nacionalsocialista. Lembremos-nos de que o partido se denominava nacionalsocialista um socialismo nacional. Talvez esperasse quando chegou ao poder com as suas ideias conseguir mover-se continuamente nessa direção. Perón admirava este tipo de solução. Para ele não era totalmente adaptável à Argentina mas talvez o fosse parcialmente. Parcialmente. Perón copiou a nacionalização de várias empresas o controle estatal dos sindicatos o turismo operário e a ideia inovadora de criar uma Secretaria de Cultura da Nação. Quando finalmente conquistou todo o poder em 1946 não admirava os Estados Unidos a Grã-Bretanha a URSS e nem a Finlândia. a Itália e a Alemanha que admirara até há pouco tempo estavam de joelhos invadidas e bombardeadas. Para estabelecer a sua pátria livre justa e soberana e com um cinismo astuto para não ofender os vencedores Perón aprovisionou o seu país de tudo o que pôde resgatar do naufrágio do eixo Roma-Berlim. A maior parte dos militares que governaram na Argentina com Perón tinha-se identificado a tal ponto com o modelo germânico que apesar da destruição da Europa e dos horrores do Holocausto declarou guerra à Alemanha umas semanas antes da derrota e apenas por ela ser aliada do Japão para que a rebelde Argentina fosse admitida na Conferência de São Francisco que criou as Nações Unidas. Neste país durante a Segunda Guerra Mundial lembro-me de que houve muitos argentinos a favor do nacionalsocialismo alemão ou da Alemanha digamos. Os alemães escaparam para a Argentina a fim de se organizarem novamente e formarem o Quarto Raio. Houve uma campanha de propaganda intensa por parte dos britânicos em que a Argentina figurava como um futuro campo de batalha. Quem acreditou nessa propaganda foram os Estados Unidos. os que creíam esta propaganda foram os Estados Unidos. O Fock Wolf TA-183 renascia nas pompas como o Pulque 2. O as dos bombardeiros de voo picado Hans Rudel colaborava na construção das forças armadas mais poderosas da América do Sul. O novo serviço da informação da Casa Rosada era dirigido pelo filho de um alemão com fortes ligações ao nazismo. O programa atómico argentino nominalmente pacífico era dirigido por um físico austríaco que tinha trabalhado no terceiro Reich. Perón já sonhava em voz alta com um submarino de propulsão nuclear de construção argentina. Sonharia também com a bomba atómica celeste e branca. A infantil ser-se impaciente a misericórdia de Hitler é ecumênica. Em breve gozaremos de todos os benefícios da tortura, da sodomia, do esturpo e das execuções em massa. Jorge Luís Borges Revista Sur 1941 A posição principal do governo de Irigoyen foi a neutralidade. Isso foi entendido como um ato amistoso por parte do governo alemão. Desse modo, a visão da Argentina pela opinião pública alemã foi muito positiva. Irigoyen manteve uma política latino-americana de oposição à política imperialista norte-americana. Poderíamos chamar-lhe uma neutralidade benévola relativamente à Alemanha. Os vencedores não permitiram que a Alemanha fosse admitida na Liga das Nações deixando-a de fora da nova ordem internacional liderada entre outras pelos Estados Unidos governados então pelo presidente Thomas Wardrow Wilson. Só uma nação levantou a voz para defender que não deveria haver países excluídos como a Alemanha e se retirou da Assembleia sob protesto. Essa nação foi a República Argentina. quando acidentalmente um deputado no Reichstag o parlamento alemão mencionou o nome de Irigoyen todos os seus colegas se puseram de pé e aplaudiram o presidente argentino. Então esse presidente foi verdadeiramente popular na Alemanha. Porém todos esses méritos não foram suficientes para evitar que o mais germanófilo dos generais argentinos José Félix Uriburu o derrubasse durante a segunda presidência em setembro de 1930. Entre os jovens oficiais que apoiaram Uriburu encontrava-se o capitão Juan Domingo Perón que 16 anos depois chegaria paradoxalmente à presidência das nações graças ao voto popular. Dois anos depois em 1933 chegou o Buenos Aires Billy Kohn o comissário da Ausland Organization uma organização para a internacionalização do partido nazi. Kohn foi recebido num Mercedes Benz adornado de bandeiras com suástica e a delegação de boas-vindas saudou-o com o braço direito estendido. A missão de Kohn era fundar o partido nazi argentino num ato que se realizou com o Stalin em cascos de anço uma organização pro-nazi. Mas que impacto teria isso na política exterior dos Estados Unidos e nas suas relações comerciais com o extremo sul da América? A preocupação norte-americana não se centrou unicamente na posição comercial da Argentina. A penetração nazi no país austral originou um novo foco de conflito e temor. A força do Partido Nacional Socialista era tal no país que na própria Alemanha a Argentina era promovida como uma nação amiga. Neste contexto internacional da propaganda nazi a Argentina era uma nação adepta da causa a tal ponto que a 10 de abril de 1938 no estádio Luna Park de Buenos Aires organizou-se uma cerimónia a qual assistiram mais de 20 mil pessoas para celebrar o Auslos à anexação da Áustria pelo terceiro Reich. Foi a demonstração pública mais importante que o partido realizou fora da Alemanha. O principal orador da cerimónia foi o chefe do partido nazi na Argentina Alfred Müller. Fui com a minha mãe o meu pai estava no pódio a discursar talvez nesse momento tenham dito todos com o mesmo ideal com a mesma ideia política o que não era assim tão pouco. a segunda guerra mundial vai ser muito mais complicada por causa da questão do nazismo da questão do racismo também por causa da colónia judaica que existia aqui e que tinha de se ter em conta. a qual havia que ter em conta. de se ter em conta. do racismo do racismo do racismo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL